Ora, boas maltinha! Daqui com você que é Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico vídeo de Mercado de Transferências. Hoje trago-vos aqui 5 notícias que circulam o mercado do Futebol Clube do Porto. A primeira delas é uma notícia que vai causar algum alvoroído. Na minha opinião, Rodrigo Conceição, filho do nosso Mr. Sérgio Conceição, vai deixar o Benfica B para se juntar ao Futebol Clube do Porto B. Uma troca de clubes por parte do filho de Sérgio Conceição. A próxima notícia é relativa a Ebander. O craque do Miditland está apontado ao Futebol Clube do Porto. Agora, eventuais saídas. Começamos com Diogo Leite que poderá arrumar ao Valência. Fala-se que o contrato poderá ser assinado já nas próximas horas. Também se fala que Soares poderá abandonar o Futebol Clube do Porto para viajar até ao Torino. Equipa Italiana. E, por fim, trago-vos uma notícia de Fábio Silva, o jovem craque avançado do Futebol Clube do Porto que poderá ser vendido por 40 milhões ainda no atual mercado. Antes de mais, malta, este vídeo está a ser gravado à meia-noite e tal. Portanto, não vou poder falar muito alto. De qualquer das maneiras, espero que seja um vídeo bom e que vocês gostem. Não se esqueçam de apoiar com aquele vosso mega likezão que é extremamente importante. Comentem o que é que vocês vão achar relativamente a estas três diferenças que eu vos trago aqui hoje e partilhem ao máximo. Não digo subscrever o canal, pois tu, estando a ver este vídeo, creio que já és subscredor. E assim é que é muito bom. Com tudo, malta, vamos então para a primeira notícia de hoje. Trago-vos a notícia de Rodrigo Conceição que, ao que tudo indica, vai reforçar o Futebol Clube do Porto. Tal como vocês vão ver agora de seguida. Foram inúmeras as notícias que eu encontrei relativamente a este boato barra transferência. A notícia que eu escolhi foi da bola, que tem como a seguinte manchete. Rodrigo Conceição vai reforçar a equipa B. Rodrigo Conceição, ex-Benfica, será reforço da equipa B do Futebol Clube do Porto. O filho do treinador do Futebol Clube do Porto despediu-se hoje nas redes sociais do Emblema da Luz. No Olival vai encontrar o irmão Francisco que atua nos sub-19. Ele poderá porventura vir a jogar na equipa B. Ele ainda é muito novo, mas talento não falta comparando estes dois jogadores. Eu prefiro Francisco, de qualquer das maneiras acredito no potencial do Rodrigo. E espero que tenha todo o sucesso do mundo agora nesta nova aventura de azul e branco de dragão ao peito. Avançando para a próxima notícia. Trago-vos então a notícia de Ebander. Uma eventual contratação. Recordo que Ebander já foi apontado ao Futebol Clube do Porto na época passada. É um jogador de extrema balia. Eu espero que venha, mas duvido devido ao seu salário e afins. A notícia que vos trago também é da bola que diz o seguinte. Médio brasileiro Ebander apontado ao dragão. O médio ofensivo brasileiro Ebander, campeão na Dinamarca pelo Miditland, foi associado ao Futebol Clube do Porto. Além dos esportistas, também o Valencia surge na lista de interessados no jogador de 22 anos. Formado no Vasco, Ebander ingressou no Miditland em 2018 e 2019. Apontou 18 golos em duas épocas. Como nós podemos verificar, é este o historial do Ebander. É um brasileiro, tem 22 anos, é muito jovem, tem um futuro inteiro pela frente. Ele jogou no Brasil e agora joga na Dinamarca pelo Miditland. Eu já tive a oportunidade de ver vários vídeos e já notei claramente a sua qualidade. Na minha opinião seria uma mais-valia. Vamos ver o que é que vai dar. De especulação em especulação, voltámos agora frente a uma eventual transferência, a uma eventual saída do Futebol Clube do Porto. O primeiro jogador que eu aqui vos trago é Diogo Leite, o central português que foi campeão do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal. A notícia que eu vos trago aqui hoje é também da bola. Eu, por norma, tento variar nas notícias, mas as notícias da bola, neste caso, foram as que mais informação tinham. Não sei se vocês são fãs deste jornal ou não. De qualquer das maneiras, eu, no futuro, irei diversificar ainda mais do que já o faço. Dito isto, a notícia diz o seguinte. Diogo Leite quase fechado pelo Valência. Saiba os valores do negócio. Está preso por um fio o anúncio oficial da transferência de Diogo Leite para o Valência, a troco de 15 milhões de euros, a que se somam 5 milhões em bónus, que dependem do rendimento desportivo e títulos alcançados pelo central, Xé, no emblema Xé, aliás. E esse é o modelo que deve engarmas o Futebol Clube do Porto ainda tenta 20 milhões de euros, metade do valor da cláusula do central. Na última noite, os dois clubes ainda discutiam os detalhes da operação, mas a equação 15 mais 15 deve viabilizar a mudança do jogador para a equipa que, desde a primeira hora, mais procurou os seus serviços para a próxima época. Uma operação importante para a SAD, tendo em conta que, na hierarquia dos centrais do Porto, Diogo Leite estava atrás de Pepe, Marcano, e do herói da Taça de Portugal, Chancel. O Porto, atualmente, tem 4 centrais. Na próxima época, vai ter 5, caso Diogo Leite não seja vendido. Diogo Queiroz está a jogar pela equipa B e, ao que tudo indica, deverá ingressar na equipa A quando os trabalhos recomeçarem, quando a equipa B é de férias. Na minha opinião, esta venda do Diogo Leite por 15 milhões não é a melhor. A cláusula do Diogo Leite é 40 milhões. Eu acho que se o Porto conseguisse um valor à volta dos 25, seria melhor. No mínimo os 20. Não me parece que o vá conseguir. De qualquer das maneiras, o Porto, tendo em conta que tem Diogo Queiroz para a próxima época, pode ser uma venda importante, na minha opinião. Não sei. Digam-me vocês. Avanço, então, para a próxima notícia. Trago-vos a notícia de Tiquinho Soares. Esta notícia é do Sky Sports, se não estou em erro. Era uma notícia que estava em língua estrangeira e que eu tive de traduzir para português. Espero que a língua esteja no seu melhor estado, que não tenha muitos erros. De qualquer das maneiras, vamos ver. A notícia diz o seguinte. O nome muito popular para o ataque é o de Tiquinho Soares, nascido em 1991, brasileiro portuense. Creio que agora vão dizer alguma história sobre o Tiquinho, exatamente. E a partir daqui já não interessa muito realçar. Vocês podem ler a notícia na íntegra neste preciso jornal. O Tiquinho é um jogador soberano de cabeça. É um grande cabeceador. Com os pés não é o melhor, mas também finaliza um ou dois golos. Teve uma época fantástica. Aliás, não é uma época fantástica. Teve um período fantástico. Durante um mês marcou em todos os jogos, se não estou em erro. Depois fez-se um bocadinho abaixo com a retoma e agora não tem aparecido tanto. O Futebol Clube do Porto tem vários avançados, nomeadamente Fábio Silva, Abubacar, Zé Luís, Marega e Tiquinho Soares. São 5. Fala-se que o Porto quer contratar Taremi. Na minha opinião, era uma excelente contratação. Adoraria que ele viesse. Mas para ele vir, é preciso alguém sair. E Tiquinho Soares poderia ser um jogador a sair. Bem, vou finalizar o vídeo com a notícia de Fábio Silva. Fábio Silva que poderá estar de saída do Futebol Clube do Porto. Tal como eu disse, Taremi poderá chegar ao Dragão do Rio Abo. E para isso é preciso que tenha espaço. E o Porto atualmente tem muitos avançados. Portanto, sair um ou outro poderia ser mais uma balia. Neste caso, Fábio Silva é um jovem avançado português com muito, muito talento. Como nós todos sabemos, ele vai ter um grande futuro. Pelo menos nós esperamos que assim seja. Não sei se seria a melhor opção vendê-lo. De qualquer das maneiras, eu não controlo o clube. E o Porto poderá estar mesmo a tentar vendê-lo por uma verba que ronde os 40 milhões. Vamos ler então a notícia. A notícia diz que Fábio Silva pode sair por 40 milhões numa conjuntura anormal do mercado de transferências provocada pela pandemia Covid-19. A cotação atual do Fábio Silva não coaduna com o real valor do ponta-de-lança portista que possui cláusula astronómica de 125 milhões. Alinhada a quando da última renovação de contrato, mais precisamente em dezembro de 2019. Apesar de ter colocado no seu baixo currículo um título inédito de campeão nacional e de uma taça de Portugal, nenhum dos clubes mais endinheirados no Belo Continente está na disposição de chegar perto dos 125 milhões que constam no vínculo contratual do atleta pelo que a cúpula da Sada Azul e Branca, liderada por Pinta Costa, já determinou um preço mínimo para libertar aquele a que todos aguram um futuro brilhante e que pensam ser o próximo ponta-de-lança da seleção. Eu não vou ler o resto da notícia. Quem quiser ler terá o Jornal da Bola para o fazer. Da minha parte, fico por aqui. Trouxe-se-vos três eventuais saídas e três eventuais entradas. As entradas são então Rodrigo Conceição, Ebander e Taremi. As eventuais saídas serão Soares, Diogo Leite e Fábio Silva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, maldinha. Espero que o vídeo tenha ficado editado em condições. Eu vou editá-lo agora durante a noite para publicá-lo ainda hoje, sábado, dias 8, por volta das 6 horas. Se vocês viram o vídeo até aqui, até ao fim, comentem, hashtag, eu vi o vídeo até ao fim. Gosto muito de ver que vocês realmente ficaram aqui do início ao fim e essas são as pessoas que eu quero aqui do meu lado de valor. Ok, maldinha? Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo vosso feedback magnífico. Não se esqueçam de deixar aqui a vossa mega likeção, subscrevam o canal, comentem o que acharam, partilhem e fiquem a par de próximos vídeos de mercado. Ok, maldinha? Daqui com vocês foi Bruno. Muito obrigado a todos e eu vejo-vos na próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!